Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando Te Atualiza nº 2, onde a gente mostra para vocês as principais notícias, informações do mundo da tecnologia e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a nova função do WhatsApp que você pode usar no seu computador sem estar com o celular conectado à internet. Bom pessoal, o que acontece? A Meta estava desenvolvendo um aplicativo para os computadores, que estava em beta para o Windows, mas agora ele ficou pronto. Então você que tem um Windows, isso vai ficar muito bom para o seu computador. Já para você que usa Mac, por enquanto você tem que usar no web ainda, o web browser, o WhatsApp web, porque eles estão em desenvolvimento para os programas para um Mac. O que acontece, galera? Basicamente, esse novo aplicativo para os computadores, ele faz com que você possa conectar o seu WhatsApp pelo celular no computador e possa usar ele sem precisar estar com o celular conectado. Isso é muito bom, porque vamos por, ah, você esqueceu o celular na casa de alguém, ou acabou a bateria do seu celular, você pode correr para o computador. Claro, se ele já estivesse conectado, obviamente, né? Você pode mandar suas mensagens tranquilamente. Esse novo aplicativo ficou muito bom, porque ele ficou clean, ficou bonito e ficou muito mais rápido. Bom, é isso que a notícia nos diz, beleza? Então, galera, o que acontece? A gente vai lá para o PC, onde eu separei essa notícia e também eu vou mostrar para vocês na prática como vai funcionar isso, beleza? Ah, antes que a gente vai lá, já deixa o seu like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, beleza? E uma coisa muito importante, nos siga nas redes sociais, onde a gente posta bastante conteúdo bom e atualizado para vocês diariamente. Então, bora para o PC e, é claro, bora descomplicar. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na notícia que saiu pelo Tecmundo. Ela saiu no dia de hoje, dia 18 de 8 de 2022. WhatsApp ganha app para Windows 11 que funciona sem celular. Eu não testei para Windows 10, mas provavelmente ele funciona também, beleza? A notícia traz para a gente a seguinte informação. O novo aplicativo permite continuar recebendo notificações e mensagens, mesmo que o telefone esteja sem acesso à internet. Como eu falei para vocês, se o celular pode estar desligado ou sem acesso à internet, você ainda vai continuar usando o seu WhatsApp. A interface também possui um visual mais limpo. E, segundo o anúncio do site oficial do WhatsApp, é mais rápido do que os apps anteriores. Então, isso é um benefício muito grande, porque já traz mais praticidade, mais velocidade no uso do aplicativo, beleza? Daqui a pouco a gente vai testar isso aí. Como usar no WhatsApp e no Windows? O que acontece, galera? No Windows, você tem a Microsoft Store, que é a loja da Microsoft, para você poder fazer o download de aplicativos. Eu, no começo, achava bem ruim, mas a Microsoft vem atualizando e melhorando bastante essa loja, onde você pode baixar aplicativos, comprar filmes e muito mais. Você pode até comprar jogos por ela. E está bem clean e eu estou gostando bastante. Para você que usa Linux, você tem que esperar ainda, como eu disse, você vai ter que usar, por enquanto, o WhatsApp Web, porque eles estão em desenvolvimento. Aqui, você pode ver aqui, no anúncio, o WhatsApp avisou que o aplicativo nativo para Mac já está em desenvolvimento. Enquanto isso, os usuários devem usar o WhatsApp Web, beleza? Já para Linux, como eu disse, ainda ele não está disponível, infelizmente. Eu espero que a meta traga esse aplicativo o mais rápido possível, porque existe bastante usuários do Linux. Eu acho importante fazer essa introdução. Mas, vamos ver como é que funciona. Então, o que você tem que fazer, galera? Você tem que ir lá no seu menu iniciar e escrever Microsoft Store, ou loja da Microsoft, beleza? Espera ele carregar a loja aqui para a gente. Você pode ver que tem bastante coisa, tem aplicativos, jogos, filmes, né? Isso vai de acordo com a sua região, né? Aqui, vocês estão vendo os valores em euro, porque eu moro aqui na Itália. Então, a gente vai lá na página inicial. Vamos escrever aqui. WhatsApp. Aplicativo. Ele já encontrou para a gente aqui. A gente clica em instalar. Aguarda um instantinho, né? É um programinha bem pequeno, né? 150 megas. Lembrando que a instalação do programa, ela vai direto para o sistema operacional, onde o sistema operacional está instalado, beleza? Nesse caso, é no meu Descolocar o C aqui. Vamos clicar em abrir. E vamos ver como é que funciona aqui. É basicamente o mesmo jeito que você usar o WhatsApp Web aqui, né? Você tem que fazer a leitura do QR Code e depois você tem que fazer aqui a adição do QR Code para poder utilizar. Eu vou utilizar um celular aqui que eu tenho e vamos ver como é que é isso aqui. Normalmente, vocês sabem fazer isso, né? Vai lá em configurações do WhatsApp, né? E tem a parte de leitura de QR Code. Ok? Vou fazer a leitura aqui. Ele recebeu. Depois, você tem que fazer o carregamento do dispositivo, né? Ele já fez a leitura aqui e já começou a conectar o meu aparelho. Aqui, eu vou pedir para a nossa editora colocar um blur nas minhas conversas, né? Até porque esse é o celular da empresa, mas tudo bem. E, ó, como vocês podem ver aqui, não sei se vai focar na câmera. Provavelmente não. O meu celular, nesse momento, está com o Wi-Fi ativado e com a internet ativa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o celular aqui e vamos ver como é que é o negócio, ó. Está down. Uf. Ele vai estar desligando daqui a pouco. Vamos esperar fazer o... Está em Espanha porque está em italiano, ele. Vamos esperar. Ele está... Não está desligado ainda. Pode ser alguma coisa. Porque você não desligou. Opa. Acho que agora vai desligar. Agora desligou, ó. Estou apertando o botão de bloquear aqui, ó. Você ouve o barulhinho aqui, ó. E ele está desligado, beleza, galera? Agora eu vou fazer um teste. A nossa editora barra minha esposa está aqui atrás. E eu vou mandar uma mensagem para ela. E vamos ver se ela vai receber, beleza? Vou mandar lá um oi. Amor, você recebeu a minha mensagem? Me responda aqui. Recebi. Recebeu. Manda uma mensagem para mim aqui, só para o pessoal ver. Ela está digitando. E beleza, galera. Agora, como vocês podem ver, o celular está desligado. Tá bom, amor. A gente já entendeu que você recebeu, tá bom? Ajudou bastante. Mas vocês podem ver, galera, que agora ele funciona sem acesso à internet. Isso é muito bom. Eu adorei isso. Porque vocês podem lembrar no passado que para você usar no computador, o celular tinha que estar conectado. E às vezes está com uma conexão meio ruim no celular. E aí ficava tentando sincronizar, não recebia mensagem. Então, essa atualização vai ser de grande ajuda para a gente. Agora eu vou mostrar rapidamente para você. Se você quiser desinstalar o programa no seu computador, caso você não queira mais. Aqui eu não achei o botão para desinstalar ele. Mas como você pode fazer isso? Você vai até o seu menu iniciar e você vai escrever add or remove. Normalmente eu coloco em inglês que ele já começa a achar. Ou adicionar e remover programas, se você tiver em português o seu programa. Depois você... Aqui está o primeiro, beleza? Mas você pode pesquisar aqui na barra. Como what é o point ali. Viu que ele está do ladinho aqui? 429 megas. Clica nos três pontinhos e vai em desinstalar. Desinstalar. Voilá. Agora ele está desinstalado. Caso você queira instalar novamente, é só abrir o Microsoft Store. E você faz a instalação lá daquele modo bem fácil que é só instalar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou bem legal esse vídeo. Essa atualização ajuda bastante. Eu vou finalizar o nosso vídeo lá no nosso vídeo de finalização. Até um milésimo de segundo. Um beijo e tchau. E aí pessoal, essa foi a notícia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa atualização do WhatsApp. Porque eu uso mais o WhatsApp no computador que muitas vezes no celular. Então tem essa facilidade, essa praticidade de você poder conectar ele no seu aparelho no computador. E poder usar ainda sem ele esteja com acesso à internet. Ou que ele tenha acabado a bateria. Isso é muito bom porque ajuda bastante a gente. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Não se esqueça de deixar o curtir. Inscrever-se no canal caso você não seja inscrito ainda. Beleza, galera? Porque isso ajuda bastante a gente. E também faz com que o YouTube veja que o nosso conteúdo é relevante. E mostre essas informações para mais pessoas. Beleza? E não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Onde a gente posta bastante coisa boa para vocês durante a semana. Ok? Agora me vou porque eu estou com calor e vou tomar um banho e comer. Porque eu também sou filho de Deus. Um beijo e até nosso próximo vídeo de atualizações para vocês. Tchau, tchau!